Que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Que puxa o leão, que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Sobre o dono de justiça, eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações em amor Que puxa o leão, que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Que puxa o leão, que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça O leão, que a terra estremeça, deante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça O leão, que a terra estremeça, deante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça O leão, que a terra estremeça, deante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça O leão, que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça O leão, que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça O leão, que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça Ele ama a justiça, diante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça Ele ama a justiça, diante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça Ele ama a justiça, diante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça Ele ama a justiça, deante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça Ele ama a justiça, deante da majestade de Jesus Descendente de Davi, o homem mago grave, ele ama a justiça Ele vem me mudar, e com Ele eu irei. Eu não sou da minha, pra casa voltarei. Ele vem me mudar, e com Ele eu irei. Ora, vamos lá, pecado. O Messias, aguardado, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. O Messias, aguardado, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Para buscar, arrebatar o seu povo, arrebatar a sua igreja. Reve, chineste, traquitina. Não, não é pecado, não é pecado. Mas a igreja será arrebatada, num pisca de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num pisca de olhos acontecerá. O Messias, aguardado, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. O Messias, aguardado, Ele vem me buscar.